E aí, galerinha, beleza? Ó a galerinha aí, ó, nova aquisição do canal aí, ó Galerinha padrão torneio Madeira clara Detalhes com madeira escura aí, galera Show de bola, tá? Essa aqui vai ser a nova galinha do coleiro Braddock, beleza? E vai ser a nova casinha dele aqui, galera Chique demais pra dar aquele passeio bacana Beleza? Estava precisando já, né não? E, galera, esse vídeo aqui é um oferecimento de limãs rações, beleza? Beleza? Essa galerinha aqui foi adquirida lá na casinha São Lima É uma galinha padrão torneio, né? Caso alguém tenha interesse, galera Em adquirir uma galerinha desse estilo aqui, ó Nessa qualidade, com acabamento bacana Em arame inox, galera, beleza? Portinha também aqui, ó, inox Toda acabadinha, bonitinha, galera Por apenas... E esse é o valor pra quem for retirar na loja, beleza? É... Quem já mora fora da cidade aí Vai precisar de frete Tem que ser calculado o frete da entrega, beleza, galera? Vou deixar aqui os contatos aqui na descrição, beleza? Aí quem quiser, entra em contrato lá, galera Pra tá adquirindo uma galinha desse daqui Bacana É só chamar, beleza? Tamo junto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto